CBM Educação. Oferecimento Unisal. CBM Educação de hoje tem um assunto muito especial para tratar aqui, que a gente vai falar de tecnologia, engenharia da computação, análise e desenvolvimento de sistemas. Estamos com o professor do Unisal, Sérgio Yoshioca. Professor Sérgio, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao CBM Educação. Marcos, é um prazer, uma honra. Agradeço a oportunidade. Estamos aqui à disposição de vocês. E junto com o professor Sérgio, veio a Caroline Souza, que é aluna do quarto semestre de engenharia da computação. Ela é representante da SUI. O que é a SUI? A Society of Women Engineers. A Sociedade das Mulheres Engenheiras. Caroline, boa tarde. Seja bem-vinda também ao CBM Educação. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês conversando essa tarde. O prazer é todo nosso. Vamos começar pelo professor Sérgio. Não é uma profissão tão nova, né? Engenharia da computação, análise de sistemas. A gente tem turmas aí que vêm de décadas já. Mas vamos dizer que hoje ela deixou de ser uma profissão assim tão específica, tão longe do mercado para ser uma das principais do mercado. É isso que a gente pode falar, professor? Eu diria que a área de tecnologia, análise de desenvolvimento de sistemas, gêneria de computação e as áreas correlatas, com a transformação digital que a sociedade vive, eu diria assim que a profissão do presente e do futuro, mesmo as outras áreas de conhecimento, vão ter que ter uma integração com isso. Então eu considero isso uma coisa estratégica. E um dos temas que a Carol vai comentar junto com você é a necessidade da participação de mais meninas e mulheres nessa área, que ainda, principalmente na área de computação em termos de informação, é muito baixa, em torno de 10%. Então é algo fundamental para as mulheres, para a sociedade, para a área de computação ter essa participação cada vez maior, Marcos. Lembrando que aqui a gente está falando de profissionais da tecnologia, né Carol? Porque o pessoal fala assim, não, mas a mulherada, ela usa muito para a rede social, tecnologia da informação, engenharia da computação é totalmente diferente, né? Mas queria que você falasse também sobre a participação das mulheres, que o professor Sérgio está dizendo que está tão baixa, né? E com a Organização Mundial de Incentivo à Mulher nas Carreiras de Tecnologia e Engenharia, como que isso pode mudar, Carol? Bom, a gente vê atualmente o mercado de trabalho e as salas de aulas, que a presença da mulher, ela é muito baixa, infelizmente, e a SUI vem como aí uma organização para dar um suporte para as mulheres e ajudar tanto no desenvolvimento quanto na retenção das mulheres nas áreas de engenharia e de tecnologia, porque a gente vê realmente esse déficit na área e a gente quer cada vez mais trazer essa preparação, esse desenvolvimento e esse suporte para as mulheres. Então, a SUI hoje atualmente é a maior organização internacional catalisadora de mulheres nas áreas de engenharia e de tecnologia. A gente tem aí mais de 100 filiais no mundo inteiro, mais de 60 mil membros, então é algo aí bem importante para a sociedade e para as mulheres nessas áreas. E não precisa nem falar, professor Sérgio, do mercado de trabalho, né? Porque hoje esse profissional, ele tem entrada em diversas áreas que talvez nem se imagina, né? Hoje tudo está automatizado, está, como é que se diz, com a tecnologia empregada, me fugiu o nome agora aqui. Às vezes eu costumo usar uma palavra difícil, vou fazer, a computação é pervasiva e ubíqua, para os ouvintes, na realidade, os que estão assistindo, ela está presente em todo lugar, é onipresente. Como ela está onipresente, a gente usa a tecnologia sem saber que tem a tecnologia. O Wi-Fi é um exemplo, você não vê, mas você usa e fica assim, você percebe. É, e o profissional, claro, na universidade, ele já sai pronto, né? Ele tem as aulas práticas, né? Mas, então, ele tem uma chance grande também de ingressar no mercado de trabalho logo que sai, já que tem uma demanda tão alta. Sim, sem dúvida nenhuma. A área de tecnologia, a área de computação, ela permeia várias áreas. Quando se fala de inteligência artificial, chat GPT e outros aspectos, tudo tem a ver com a computação, que está transformando a sociedade, então, nesse aspecto, novas áreas de atuação ou novas profissões têm surgido derivadas da área de computação. Existem estudos que existem muito, perto de 500 mil vagas até 2024 e não vai ser possível atender todas as vagas. O que acontece? O mercado, muitas vezes, sente falta de profissionais habilitados, capacitados e, principalmente também, aproveitando que a Carol está aí, das meninas, das mulheres participarem nesse mercado. Porque, tanto do ponto de vista de igualdade, mas também de qualidade, né? A diversidade promove isso daí. Eu acredito, com certeza, que é uma área que quem quer ter uma profissão de presente e de futuro, permeia a área de computação, né? Então, é uma área muito boa. Carol, entre você e suas colegas aí, qual o direcionamento da carreira, né? Para onde que querem chegar você, especificamente, mas também suas colegas, que área querem trabalhar na computação? Bom, o bom da área de computação é que tem diversos ramos que a gente pode seguir, então, acaba sendo um pouco alternado aí o que cada pessoa quer seguir. Tem gente que quer seguir como DevOps, que é algo mais relacionado à infraestrutura. Tem gente que quer seguir com programação, realmente, fazendo um desenvolvimento front-end. E você perguntou, no meu caso, também, eu quero ir para a área mais de gestão, relacionado, efetivamente, à tecnologia. Mas eu gosto aí de estar bastante em contato com as pessoas também, e gerindo todo mundo. O professor Sérgio, e não precisa nem falar que não tem diferença do aluno de engenharia da computação homem para mulher, né? Talvez a mulher seja até mais atenta. Olha, nos meus contatos que eu tenho, a Carol sabe, eu procuro muito motivar as meninas e as mulheres, colocando com posições de destaque, por mérito, tudo, mas não tem diferença nenhuma, muito pelo contrário. Essa diversidade promove mais criatividade, mais inovação, integração, e um aspecto que é muito importante, de soft skills, relacionamento entre as pessoas, né? Que isso é uma dificuldade que a gente tem no dia a dia entre as pessoas e na empresa. E isso promove um item, né? Até ter uma linguagem mais adequada, né? A gente vai falar de uma... Faço parte de uma outra abordagem também, que é a cultura da paz, mas envolve esse aspecto também, Marcos. Ah, que legal saber. Ô, Carol, você está no quarto ano, né? Já é o último ano, é isso, né, professor? É o último ano? Está no quarto semestre, ela está no segundo ano. Ah, no segundo ano. Ah, tá. Eu peguei quarto... Super recente. Eu peguei quarto ano aqui, mas você já se prepara, já tem aí questões práticas também para já pensar. Como você falou da profissão que você quer seguir, você já tem um certo encaminhamento aí pela demanda que o professor falou. Pô, 500 mil vagas até 2024 é vaga pra caramba, né? Mas tem que ser bom, né? Eu acho que sempre com muita preparação e desenvolvimento a gente consegue atingir todos os nossos sonhos, todos os nossos objetivos. E o bom é que a área de tecnologia é uma área que eu comento com algumas pessoas que está em tudo e vai crescer muito, está crescendo muito. Então, quem é dessa área consegue se desenvolver bastante. E além disso, trazendo um pouco também da SUI, quem tem algumas habilidades sociais, como comunicação, trabalho em equipe, consegue, além das habilidades técnicas, que são muito importantes, se destacar também porque as habilidades sociais estão cada vez sendo mais requisitadas e priorizadas no mercado. Então, a gente consegue aí também, com quem faz parte da SUI e com outros trabalhos sociais da faculdade, se desenvolver tanto na área técnica quanto na área social. E isso cada vez vai deixando a gente mais preparado e tendo chance de ter um futuro e uma vaga de trabalho bem melhor. Para liberar ambos, vou fazer uma pergunta para o professor Sérgio. Para quem está nos ouvindo, vai para prestar o vestibular, ele vai pensar assim, mas essa área de tecnologia da computação é muito difícil, você tem que saber muito de exatas. Queria que você falasse para a gente, estou chamando de você, já é pela intimidade, viu, professor? Não de senhor, né? Eu fico até agradeço. Até porque está jovem mesmo. Você está jovem, apesar das idades. Mas é difícil mesmo, não tem que ter um preparo muito grande? Olha, o que eu penso, eu falo para todos e para todas, é que, primeiro, você está em uma área de tecnologia, área de computação, uma coisa importante, você tem que gostar de estudar, gostar de aprender, gostar de novidade. Isso em qualquer área. Então, eu vejo que a área de computação, de tecnologia, mais cedo ou mais tarde, outras áreas, outras profissões vão ter que embarcar nisso. Literalmente, a gente fala de computação embarcada. Então, eu acho assim, eu vejo, não é uma área difícil, tem que ter dedicação, tem que ter disciplina, tem que querer. E como uma área de inovação, que proporciona inovação, você tem que gostar de aprender coisas novas. Então, é uma característica. É muito de dedicação e vocação. Eu falo vocação que nem todo mundo tem essa aptidão, vamos chamar assim, mas pode ser desenvolvido. Carol, e você que vai levando a faculdade junto com o SUI, dá para respirar um pouquinho ou vive 24 horas de computação? Olha, é lógico que fica com uma rotina um pouco mais corrida, mas sim, eu consigo ter meus momentos também de hobbies, tempos livres, mas complementando um pouquinho o que o Serginho comentou sobre a questão da dificuldade, eu acredito sim, e vendo também meus colegas, que a área da computação é uma área difícil, mas é uma área que vale muito a pena também. Então, se você é uma pessoa que você gosta de estudar, você tem que gostar de estudar, porque é uma área que está sempre em constante evolução e atualização, então você tem que gostar de estudar, você tem que gostar de correr atrás. Então, apesar de ser uma área que traz muito benefício, você tem que ter um esforço pessoal muito forte também. Mas é isso em questão de dificuldade, eu vejo sim um pouco de dificuldade na área, mas todo mundo consegue, só tem que ter um esforcinho. Em questão de tempo também, a gente vai conciliando a SUI, porque é uma coisa que eu gosto bastante de fazer também. Então, a gente concilia a SUI, o trabalho, vai tudo dando certo no fim das contas. E que projeto legal poder reunir internacionalmente as mulheres engenheiras da computação, é muito bacana mesmo. Professor Sérgio, eu preciso encerrar por causa do tempo, mas dá para responder bem rapidinho a pergunta do seu charal Sérgio Schwab. Qual a diferença entre ciência da computação e engenharia da computação? Bem rapidamente, como o nome diz ciência da computação, ele busca formar o cientista da computação. E seria a computação, você usaria a computação para estudar a computação, resumidamente. A engenharia de computação, como o nome diz, é o processo de você desenvolver software, envolve hardware, a parte de plataformas embarcadas junto com a eletrônica e tudo mais. Então, de uma maneira bem sucinta, respondendo devido ao tempo, seria isso daí. Daria para ficar falando horas disso, mas sucintamente seria essa a resposta, Marco. Ah, mas pede para o pessoal trazer você de volta aqui. Grande abraço, viu, professor? Sérgio, acertei Ixioka, né? Ixioka, isso mesmo. Eu que agradeço e o prazer conhecê-lo. Todo meu. Grande abraço. Obrigado pela presença. Caroline Souza, estudante do quarto semestre e representante da SUI, né? Esse trabalho tão legal. Obrigado, Carol, pela participação com a gente. Obrigada. Uma boa tarde para vocês. Esse foi o CBN Educação desta terça-feira, 13h31. Estúdio CBN Vestibular 2024 PUC Campinas Últimos dias de inscrição